Eu vou botar um balão pra subir, mais tarde a gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho O aroma é o melhor que é o da marola, o DJ só tocando que ela gosta Essa noite, toda noite, tudo ela vai sentando na piroca Vai sentando na piroca Que ela gosta essa noite, toda noite, tudo ela vai sentando na piroca Que ela gosta essa noite, toda noite, tudo ela vai sentando na piroca É assim, na brisa ela fode, na brisa ela chupa E cai no meu pau e pula, 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 pula Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho O aroma é o melhor que é o da marola, o DJ só tocando que ela gosta Essa noite, toda noite, tudo ela vai sentando na piroca Vai sentando na piroca Que ela gosta essa noite, toda noite, tudo ela vai sentando na piroca Vai sentando na piroca Que ela gosta essa noite, toda noite, tudo ela vai sentando na piroca é assim da brisa ela fode, na brisa ela chupa, na brisa ela fode, na brisa ela chupa Então fica ai n meu pau e pula, pula pula, cair no meu pau e pula, pula... fica ai n meu pau e pula, pula, cair no meu pau e pula Na onda do cuba Na onda do cuba Legenda Adriana Zanotto